Oi, barbatinhas, e quem fala é a Dinha. E fala, pessoal, que é o Lucas. E sim, galera, estou de volta. Lá, doce lá, lá, doce lá, lá, doce lá, lá, doce lá. Gente, vamos conversar antes de tudo, mas antes de tudo, na verdade, você vai deixar o seu like. Seu like, seu super like. É a provável volta de lá, doce lá. Então, galera, deixa aquele seu super like na moto, eu quero... Quantos likes aqui, meu amorzinho? Eu quero oito mil likes. Oito mil likes. Aí, galera, vai deixar aquele seu super like na moto, seguindo a gente nas redes sociais, que sempre fica na descrição do vídeo, e também vai aparecer na sua telinha. Agora vamos conversar. Vamos conversar, conversar que é importante conversar. Nós fizemos um milhão de testes aqui, pra gente poder voltar com o Lá, doce lá, mas nada, nada, dando muito certo, viu? Ficou pior. E, assim, os mods que estavam dando, tipo, bem treta aqui, não atualizaram. E nem dão pinta de que vão atualizar tão cedo, né? Não, não vão, não tão, não tão com vontade, não. Os criadores do mod, o do Quark, ele tá atualizando, só que só pra 1.11 e 1.12. E o MoCreative, nossa, o cara demora anos. Não dá sinal de vida, né? Nunca dá sinal de vida, ele demora sério, anos pra aparecer. Eu ia tá mais de um ano parado o mod, então acho que não vai mexer tão cedo. Mas estamos aqui, a gente atualizou alguns modzinhos, assim, mais... Que nem fedi, nem cheiravam gostoso, sabe? Pra ser bem sincera. O que acontece, né, gente? Continuou o probleminha. Continuou. Mas, pelo menos, vamos ter um lado acilar com o probleminha, melhor do que cem, né? Melhor do que cem. E, meu amorzinho, você falou que queria contar uma coisa, conte. Eu queria contar uma coisa, mãe? O que eu queria contar? Não lembro o que eu queria contar. Você não queria contar da Terra Encantada, que agora vai mudar o dia? Eu queria, queria, não queria não. Não queria, porque também é triste. Gente, Terra Encantada vai mudar de dia agora. Tolar e doce lar vai ser segunda quarta e sexta. Mas a Terra Encantada vai ser terça, quinta e sábado, tá bom? Mas, amor, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que falar da Terra Encantada também, mas vamos andar um pouco aqui pela vila. Vamos andar, vamos andar. Vamos rever o pessoal. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer, Lilica. Você desceu já? Não, não desceu não. É Lilica, Lilica. É Lilica, Lilica. Chiqui. Quem tá com saudade? Chiqui, que saudade de Chiqui, chassada da Lilica. Ah, Renato, meu filho. Cadê? Cadê as outras? Tá faltando integrante da família. Cadê as integrantes? A Chiquinha tá aqui em cima, brincando com os brinquedinhos da... Isso aqui, essa pimpolha. Ah, da Tulipinha. Ah, da Tulipinha. Esses brinquedinhos. A Tulipinha largou aqui em casa, quando foi embora. Sim. Aqui. Ah, Lilinha. Que Lilinha. Ah, minha pepezinha, Lilinha. Lilinha tá de castigo em casa, sabia? Pois é. Tá mesmo, por quê? Tá aprontou. Sério? Aprontou. Vem aqui. Você quer ir pra rua? Sério mesmo, Lilinha? Ela quer ir pra rua. Ela quer ir pra rua. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Não, não. Não, foi isso. Olha aqui, que safado. Pior que a Luna, capeta. Volta aqui, gata. E agora, como você vai pegar ela? Ela não veio no pescoço? Eu acho que não. Ela vinha antes. É, mas é mesmo a pagadinha. Cadê aquele negócio lá, o pet amulete? Cadê? Deve estar aqui. Ah, pet amulete. É verdade. Pega o pet amulete. Não tá comigo. Cadê o meu? Eu tenho um aqui. Vou pegar, então. Vou pegar ela. Peguei, pronto. Vai rar rar, safado. Na vida real eu não tenho isso, mas é que eu tenho. Deixa falar da Terra Encantada. Ela tá na porta de novo, tem que ser pela outra porta. Ela tá na porta de novo. Deixa eu falar da Terra Encantada. Gente, qual que é o grande problema, tá? Que eu vou falar pra vocês. Tanto o Lardo Cilar, quanto a Terra Encantada, estão na versão 1.10.2 do Minecraft. Porque a gente achou que seria uma boa ideia fazer uma versão recente. Não foi. Não foi. Tá legal. É, vou dar uma dica, tá? Vou dar só um spoiler. Não foi nada legal. Por quê? Porque a Terra Encantada também está bugando, galera. Também está bugando. A gente não sabe o que é. A gente pediu até pro Mato. Quem conhece o Matsudaira, né? A gente pediu pra ele dar uma olhada, porque ele manja pra caramba de mod. Ele também não conseguiu entender direito o que tá acontecendo. É uma parada muito louca, galera. Só sei que a gente tá jogando. De repente, o servidor começa a lagar. A Dinha começa a lagar. É. Principalmente a Dinha, né? Mas na verdade é por causa do servidor. Sim. E soa pra sempre. Tipo, estraga o mapa. A gente tem que ficar fazendo backup de 5 em 5 minutos. Porque quando ele laga, não adianta. Você pode fechar o servidor e abrir de novo. Ele não funciona mais. Ele nunca mais vai. Ele, tipo, corrompe tudo, entendeu? Ele zoa tudo. E a gente não sabe porquê, quando e como. Ah, é. Então, também tá com a pobreia. Cadê cada povo da vila? Cada povo da vila? Não tá vendo ninguém na vila aqui. É verdade, né? Ah, tá aqui. Tem essa pessoa aqui na igreja aqui. Oh, labana. Tão tudo com sono. Aqui tá o Peter. Aqui tá o Buffer. Esses daqui são um dos mais antigos da vila, né? Os mais antigos. A gente trouxe eles lá da vilazinha só pra ter gente no casamento, lembra? Exatamente, lembra? A Peter que fez o nosso casamento. A Peter que fez o casamento. Ah, aqui é a Tia Anastácia aqui. A Granny Kathleen. Oi, Tia Anastácia. Tia Jai, tem a Kayce ali. É, pessoalzinho. Amor. Amor, 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 amor. A gente tem que levar um presente de boas-vindas de volta pros nossos filhos, né? Então é isso que eu tava pensando. A gente vai chegar lá, tipo, vamos abenando depois de tanto tempo. É, eu falo, filho, voltamos depois de tanto tempo que vocês não vêem nós. Temos aqui, temos aqui, temos aqui um presente. O que você acha que pode ser um presentinho? Eu não tenho nada de muito legal que ele vai querer. Eu tenho uma maçã dourada, mas... Não é uma maçã dourada, né? Não tem muita coisa pra tomar, não. Então vamos lá no plano da nossa casa, ver se a gente achou alguma coisinha boa. Vamos ver. Ah, a gente vai levar ou um ouro pra eles, que eles gostam, shiny, ou pólvora. Mas eu acho que ele é mais legal, né? Ah, né? Depois de tanto tempo, né? Posso ter um ouro aqui? Pode, pega dois. Pega um prêmio também, também quero presentear. Já agora é aqui pra mim. Ê, 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 ê! Já agora é aqui pra mim. Ah, mas, 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 mas... Não vai ficar com todas as recompensas pra você, não. Então, continuando, Lário do Cilar vai acabar? A Terra Encantada vai acabar? Não, nada disso, né? A gente vai continuar tentando. Só que são duas séries que estão bugadigninhas, tá? Bugadigninhas. A gente tem que explicar isso pra vocês. Então, segunda, quarta e sexta é Lário do Cilar bugadigninha. Terça, quinta e sábado é a Terra Encantada bugadigninha. Que vai ter aqui? Rosetta, Rosetta. Qual é essa Rosetta? É a filha de quem? Rosetta, Rosetta não sei. Fia da Félix e da Pearl. Ah, tá, os guardinha que tinha ali, tá, sei. Ah, fiz o guardinha. Então todo mundo tem... Saca, você pô, gosta de fazer fio? Fica bem com esse pau? Então é isso, mas, né, claro, a gente também já tá trabalhando em novos modiplex, em novas séries, não, 1.7.10. É, gente. Pra não ter mais esses probleminhas. Vamos voltar, vamos... Vamos, a gente quer... Ah, a Lucas fugando, fica no verde. Ah, você fica verde aqui. Não, pelo zumbi, foi mordido, safado? Vem, eu virei. Vai dando meu bumbum. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Eita, bravo. Por que você tá bravo? Tá bravo. Por que a Julinha tá bravo? Porque a gente sumiu, né? A gente abandonou os nossos fios. Nossa, é verdade, a gente abandonou eles, eles ficaram bravos por causa disso. Os dois tão bravos? Nossa. O Julinho, o Julinho tá annoyed. Ela e a Tulipa, ela tá soltando coisas vermelhas. É, então. Deixa eu dar aqui gift. Cadê, Julinho? Falou milhão? Ela tá desinteressada. Eu vou dar um gift pra você, Julinho. Você vai ficar muito interessada agora. Deixa eu ver se eu sou. Oh, desde só um mês, gente. Você tá incrível. Ela falou assim, a Tulipa. Ah, e eu tenho a melhor mãe de todo mundo. Tem mesmo. É, amarra o menos, a Tulipinha. Amarra o menos. Vamos conversar. Ai, meu Deus. Voltei aqui. Por que vocês estavam bravos, meus filhos? Abre a mão de todos. Olha a ideia que ela deu aqui. O quê? A gente nunca levou eles pra passear muito, né, tadinhos? Não, a gente tem que levar eles mais pra passear. Ela falou assim, a gente deve ir acampar. Por favor. É, é uma boa ideia. Até não, a ideia é ruim, não. Não, a ideia é ruim, não, filha. A gente vai levar eles pra dar uma passeada. É, é uma ideia legal, tá? Pessoalzinho aqui, muito feliz. Muito celelepe e pimpão aqui. Ah, quem continua aqui, meu amor? Vai continuar aqui pra sempre, né? Quem? Essas lagartixas do mal aqui. Ah, lagartixas do mal. Esses bichinhos. Estão aqui ainda. A gente tá com a cadeia lá. A gente só não fez as prisões ainda. É, verdade. Tem que fazer as prisões. Vocês vão ser presas, só as coisas. Ah, aqui também é a Casa da Rosa. Ah, a Casa da Rosa. Fábula, Priscila. Ah, a Priscila cresceu, né? Tá bonita? É, Priscila. Pessoal, tá bonita aqui. Ela não pode ver o meu chapéu aqui, que ela vai ficar assustada. É, ela vai ficar traumatizada. Oi, Priscilinha. Ai, olha. Fofinha. Figninha. Ei, vida mansa desse povo. Dormiu, né? Vida mansa, fala. Vida mansa, fala. Dica tarde a vocês. E aqui, vários inscritinhos que começam a aparecer da cidade, né? Os pessoalzinhos estão escritos aqui, nossa cidadezinha linda aqui. Olha o costelinho. Lombinho, tá tudo aqui? Olha, eles vieram fazer a despedida aqui, lembra? Eles vieram fazer a despedida. A gente trouxe eles pra fazer a despedida quando a gente pausou pra arrumar o Lar do Cilar. Mal sabem eles. Não é mal sabendo. Mal sabem vocês. Tá quase a mesma coisa. Galerinha, eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham da volta de Lar do Cilar? Quem tá feliz com a volta de Lar do Cilar? Quem tá feliz? Fala, ei. Fala, ei. Fala aí. Quem tá feliz com a volta de Lar do Cilar? Tá falado, então tá falado. Mas é aquela coisa, gente. A gente vai tentar ir arrumando, mas eu não sei o que a gente pode fazer, sinceramente. Então, galera, a gente vai ficar assim. Vai ficar dando essas crachadinhas, né? Mas de vez em quando a gente vê se eles arrumam ou não, mas a gente vai continuar com o Lar do Cilar. Vamos falar bem a verdade pra vocês, hein? Lar do Cilar é que dá uns crachezinhos. Mas até encantar tá piorzinho. Tá pior mesmo, gente. Tá pior, gente. A gente percebeu que a gente tava numa situação melhor antes. Exatamente. A coisa não tá muito fácil, não. É sério, galera. Se vocês têm canal, vocês querem fazer um modpack, tá indo aí fazer na 1.7, 1.10. Se for fazer na 1.10, 1.2, façam com poucos mods. É. E testem, tipo, por muito tempo antes. Não entra, joga 20 minutinhos e, tipo, ah, beleza, tá funcionando. Não, porque o bagulho começa a ficar pior com o tempo, gente. É muito tenso. Nossa, gente, é um bagulho muito louco. Mas é viver nem aprendendo, não. É triste, né, Bobo? Nossa, você fez uma coisa muito horrível. O que que eu fiz? Da exorcista, vocês viram? Da exorcista, eu virei a cabeça? Olha aí, gente, tá vendo isso, capeta? Vamos, você tá incorporando. Até aqui. Vai, bora aí. Nossa, depois dessa, gente, a gente veio fazer isso aqui, é mais como uma vizinha pra gente falar que voltou. Agora a gente vai voltar com as construções, vai voltar com as... A gente vai tentar explorar mais agora, né? Uma coisa que vocês reclamaram, que a gente não fazia. E continuar a nossa linda família. Nossa família é linda. E continuar. Porque a gente sabe que vocês estavam com saudades de Lair do Cilar, né? A gente sabe, galera. Todo comentário, a gente só viu. Cadê? Volta lá desse like. Então voltou, gente. Agora então deixa seu like e apoia aqui a série, porque... E apoia essa série, apoia a Terra Encantada, apoia todas as séries e todos os vídeos do canal. Pra gente continuar produzindo nossos videozinhos e vocês ficarem felizes. E a gente também feliz porque vocês gostam dos videozinhos. Exatamente, pessoal. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o likezão lindo e maravilhoso de vocês. Os novos horários são esses. Então segunda, quarta e sexta é Lair do Cilar. Terça, quinta e sábado é a Terra Encantada Lindamente Maravilhosa. E espero que vocês gostem. Por enquanto é isso, né, galera? É isso, irmãozinho. Dá aquele tchauzinho, meu amor. É, peraí, tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Vou lembrar, hein. Peraí, vou lembrar, vou lembrar. Tchauzinho. Não, não é. Tchauzinho, tchauzinho, isso aqui, tá? Não, não é. Tem que virar a cabeça, gente. Então é esse aqui, não, não é esse aqui. Não, então é esse aqui, esse aqui. Não, então... Agora, agora eu vou dar tchauzinho, agora eu vou dar tchauzinho. Não, não vou. Eu não sei da tchau, meu amor. Tá desapertando a situação ainda. Eu desaprendi, eu tô apertando a tchau, meu amor. Meu Deus do céu. Eu desaprendi a tchau, eu não sei mais da tchau, meu amor. É o 8, mas é o 9. Eu já tentei, eu não sei mais da tchau, amor. Ai, meu Deus. Eu desaprendi. Desaprendeu. Eu desaprendi a tchau. Foi mal. Vai ficar sem, galera. Muito beijo. É, vai ficar sem. Tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.